Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Luan, Pedro, Jeromel, João, Pedro e outros pelo menos sete nomes que a gente tem que colocar em palco. Os contratos estão acabando. O que o Grêmio tá fazendo com cada um desses jogadores? Quem fica, quem sai, quem tem agradado? Tudo isso pra gente falar depois da vinheta. Gente, esse conteúdo tem o oferecimento da Marques Pã. Marques Pã, pra nós o pão é sagrado. Não esqueça, eles produzem mais de 12 milhões de pães todos os dias. Pergunta aí no mercadinho mais perto da tua casa se o pão deles é da Marques Pã. Luan, Pedro, Jeromel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini, Natan, Gustavinho, Kaique, Everton Galdino, André Henrique. Todos os jogadores do elenco do Grêmio que tem seu contrato acabando. Tem o Iturbi também nesta listagem. Todos eles têm em comum uma coisa. Quando o fim do ano chegar, não serão mais jogadores do Grêmio. Pelo menos em contrato. Mas a situação de cada um deles é trabalhada no Grêmio internamente de formas diferentes. Enquanto nós dividimos os atletas por apostas, ídolos, jogadores que estão ganhando algum tipo de oportunidade, aqueles que agradaram e aqueles que podem não permanecer, o Grêmio tem trabalhado a situação de cada um deles de forma diferente. E é por isso que eu quero trazer nesse conteúdo pra você algumas análises dos bastidores sobre alguns destes atletas. Tem dois nesta lista aqui que têm agradado a comissão técnica e podem permanecer. Everton Galdino e André Henrique. Dois jogadores que ao longo de 2023 agradaram a comissão técnica. Everton Galdino está emprestado pela Tombense e precisa ser contratado para permanecer. André Henrique está emprestado pelo Ercílio Luz e o Grêmio tem a possibilidade de comprar o percentual do jogador no final da temporada. Cerca de 40% do seu passe por 1 milhão e 200 mil euros. O Grêmio pode negociar. Este é um valor fixado em contrato. Vale lembrar que o Ludo Goretz já tentou a contratação do André Henrique e outras equipes do futebol português também tentaram levar o jogador. Além do futebol espanhol que fez uma proposta de empréstimo e o Ercílio Luz e o Grêmio optaram em não repassar. Da lista, quem não está chamando muito atenção e pode ir embora na virada do ano é Gustavinho e Iturbe. Dois jogadores em circunstâncias diferentes. Gustavinho uma aposta que não conseguiu render no profissional o que era esperado. E Iturbe, contratado para ser uma opção ao longo do segundo semestre. Ganhou poucos minutos e não tem conseguido jogar. Por isso, pode sair no final do ano. Lembrando que o Iturbe, inclusive nesta janela, teve a possibilidade de sair, mas optou em permanecer, apesar da pouca minutagem recebida. João Pedro, lateral direito, titular. O contrato dele está acabando e o Grêmio já está conversando para renovar o seu vínculo. João vai ficar. O Grêmio quer a sua permanência e ele entende que, no Grêmio, conseguiu aquilo que há muito tempo estava esperando na sua carreira. Que é uma sequência como jogador profissional. Da lista, Bruno Vini, Bruno Alves e Kaique são atletas de fácil negociação para permanência na próxima temporada. Inclusive, os três devem permanecer. O Grêmio formatando um sistema de defesa com o Jeromel, o Kahneman, o Rodrigo Eli e estes dois jogadores. Além do goleiro, que é uma opção ao Gabriel Grando e ao Felipe Scheibig neste momento. Sobre o Natan, o zagueiro, também da base. O Grêmio quer a ampliação do vínculo deste jogador que interessa algumas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Jeromel e Luan. Dois casos bem distintos. Jeromel tem seu vínculo encerrando no final desta temporada. O alto salário do jogador é um impeditivo para sua permanência nas circunstâncias atuais. O Grêmio já admite nos bastidores que gostaria da permanência de Pedro Jeromel. Mas não nas circunstâncias de valores que foram apresentadas até aqui. Ele precisaria passar por uma importante redução salarial para permanecer. Existem vários critérios que estão sendo levados em consideração para esta tomada de decisão. Outro que pode permanecer é Luan. Nos bastidores, o Grêmio entende que o processo que foi feito até aqui, apesar da pouca minutagem, indica uma possibilidade de permanência do jogador. Recentemente, no Donos da Bola, o presidente Alberto Guerra não quis falar abertamente sobre esta possibilidade. Disse que era melhor esperar até o final da temporada. Mas nos bastidores, o Grêmio se agrada e muito da forma como o Luan tem dado conta do recado no todo. Treinamentos, dedicação, sempre à disposição, tem melhorado o ambiente externo. Então isso também é levado em consideração. Se até aqui ele ganhou poucos minutos, não indica também que esta não seja uma condição para a renovação do seu vínculo. Deixe a sua opinião sobre estes jogadores, eu repasso a lista completa na descrição deste vídeo. Deixe o like, se inscreva, ative as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.